E não é surpresa pra ninguém, né pessoal? Virgínia Fonseca anuncia a sua terceira gravidez, o seu terceiro filho Logo após a florzinha completar um aninho, Virgínia Fonseca está grávida novamente E ela e o Zé Felipe anunciaram a gravidez nesta noite de quarta-feira Quero saber aí o que vocês acham, né minha gente? A florzinha lá ainda é tchutchuquinha, ainda é pequenininha Mas já vai ganhar um maninho ou uma maninha Será que a Virgínia Fonseca está em busca do gurizinho, minha gente? Será que vem um menino dessa vez aí? Netos, né? Da Poliana, do Leonardo, da mãe da Virgínia Toda a família ainda está em êxtase com a gravidez da Virgínia Fonseca Anunciada nesta noite de quarta-feira E se você gosta de notícia da fama, se inscreva aqui no canal